Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais dois itens limites aqui, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap é só de notificação, quem quiser entrar lá, o link do canal vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado Se você entrar no canal galera ativa a notificação pra receber os vídeos em tempo real, beleza? Galera são dois itens, isso aqui com mil cópia e esse aqui quinhentas cópia galera, é nesse mapa aqui pra pegar eles galera Eles não estão disponíveis ainda, mas já estou trazendo Porque é roleta, então você precisa de ganhar giros Então, se você quiser estar ganhando giros aqui logo Pra quando o item chegar, você ficar só rodando Recomendo, galera E aqui tem dois grupos, ó Clica nesses links, entra nos grupos pra você ter mais sorte E dá like no game aqui Tem um item lá ainda, galera Caso você não pegou, você pode estar pegando o item aí Beleza? Tem um item aqui, ó Tá vendo na roleta Mas aquele ali vai estar chegando daqui a pouco Beleza? Já estou trazendo logo aí Quem quiser estar farmando o giro aqui Eu estou com mil e poucos giros aqui Você pode estar rodando aqui, ó A cada dois minutos você pode estar rodando aqui Se cair nesse, você ganha Ou então você pode estar deixando o seu boneco aqui a ficar Juntando giro pra quando os itens chegar Você ter bastante giro pra você estar rodando aí Beleza, galera? Vídeozinho rápido só pra avisar vocês Que esses itens vão estar chegando aqui a qualquer momento, galera Beleza, galera? Então é isso Todos os links vão estar na descrição desse vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Me fui, adiós E chau E aí